Olá, estamos iniciando mais um Câmera Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com a enfermeira Ana Mota, que é responsável pelo setor de infectologia da Secretaria Municipal de Saúde e vai abordar um pouco sobre a vacinação contra a febre amarela e a prevenção da doença. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Muito obrigado pela senhora ter aceitado nosso convite e ter vindo aqui conceder essa entrevista ao Câmera Entrevista. Muito obrigado. É um prazer. A gente agradece a oportunidade de poder estar contribuindo com uma orientação também. Bacana. Enfermeira Ana, qual a forma de contágio da febre amarela? Como se dá o contágio da febre amarela? O contágio da febre amarela é através do mosquito Aedes aegypti. Ele é contaminado, ele vai picar na situação mais comum, o macaco, que vai servir de alerta para a gente na situação de transmissão, de possível circulação do vírus. E essa contaminação só vai acontecer através do mosquito, não pelo macaco. O macaco não contamina ninguém. E todo mosquito Aedes aegypti está contaminado com o vírus da febre amarela? Não, não. Nem todo. Nem todo. Nos últimos anos, o Brasil vem tendo surtos silvestres da doença. Em localidades, por exemplo, como estados Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, estão em uma situação de alerta bem maior que, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Maria. Qual a forma mais eficaz de prevenir a doença? Sem dúvida a vacinação. Sem dúvida. E a gente está numa situação bem, vamos dizer assim, tranquila, porque a grande maioria da nossa população está vacinada. A Secretaria Municipal de Saúde alterou a vacinação contra a doença. Agora essa vacinação é feita em determinados locais. Eu queria saber da senhora quais são esses locais onde é feita a vacinação, até para informar melhor o nosso telespectador, e por que houve essa alteração? Na verdade, Matheus, essa alteração de locais se deu em função da apresentação da vacina. A gente recebe essa vacina em frascos tanto de 10 doses como de 5 doses. Só que a partir do momento que a gente prepara ela para o uso, ela passa a valer durante 6 horas só. Então a intenção foi justamente otimizar o uso dessas doses, porque em algumas situações estava ocorrendo da gente abrir um frasco, tirar uma, duas, três doses e ter que descartar as demais. Então justamente para evitar que a gente venha a ter falta de vacina, está se usando essa estratégia de concentrar, tem um pouco de unidades em cada região. Nós estamos com 7 unidades oferecendo a vacina justamente com essa intenção, de otimizar as doses, o uso das doses. E quais são essas unidades? As unidades são o José Erasmo Crosetti, que é aqui na central. Nosso hospital de caridade ali. Exato, exato. Depois na região norte nós temos a unidade da Kennedy. Na região leste nós temos a Vila São Paulo Noal, que é a unidade lá de Camobi. Na região sul a gente tem a Oneide de Carvalho. Ali para a região leste também, perdão, junto com Camobi nós temos o Itararé, a unidade do Itararé também. E para a região oeste nós temos a unidade Floriano Rocha, que é lá na Santa Marta, e a unidade Rubem Noal, que é lá na Tancredo Neves. São essas 7 unidades, que são unidades maiores, que estão concentradas as vacinas da febre amarela. E o município, então, tem vacina suficiente para fazer a vacinação de toda a população? Com certeza. Na verdade, a gente recebe uma média de 2 mil doses mensais do estado. E isso está sendo suficiente para a gente abastecer as unidades sem problema nenhum. Como a gente falou anteriormente, usamos essa estratégia para otimizar o uso das doses, e não vinha a ter problema com falta. Só que também é importante a gente lembrar que nós não temos que vacinar a população em geral. Nós vamos vacinar aquelas pessoas que não têm a dose ainda, que ainda não foram vacinados. Houve, né, nós falávamos agora nos bastidores, antes de iniciar a entrevista, que houve uma vacinação, antes dessa houve uma vacinação em março no ano de 2009, que a senhora informou que 200 mil pessoas foram vacinadas. Essas pessoas foram vacinadas num período que não era vacina única, né? A recomendação do Ministério da Saúde, à época, era vacinação de 10 em 10 anos. Mas essas pessoas que foram vacinadas em 2009, são consideradas, a vacina delas dura para a vida toda. Não precisa uma nova vacinação, né? Exato. Calendário de vacina é uma situação, assim, que sofre bastante alteração, tá? E como tu disseste anteriormente, a febre amarela, primeiro que a gente não fazia parte do calendário básico, todo mundo se vacinava. Inicialmente a gente fazia só essa vacina quem ia para a área de risco, né? Aí em 2009, ela passou a fazer parte do calendário, e teve aquela situação de morte de muitos bugios aqui pela região, se foi desencadeado uma vacinação geral, né? Ela passou, na cidade nós vacinamos em torno de 200, acredito que mais isso, não saberia ter dado o dado exato, assim, mas em torno de 200 mil pessoas foram vacinadas naquela época, tá? Então, assim, a grande maioria da população está vacinada, além dessa vacinação que iniciou em janeiro de 2009, o ano passado, agora em 2017, o mês de fevereiro, ainda se fez um monitoramento de vacinas na região rural. Nós trabalhamos em todos os distritos, indo de casa em casa e fazendo um levantamento das pessoas que estavam vacinadas, e as que não estavam, a gente levou a vacina e ofertou. Por exemplo, assim, quem se vacinou já, né? E perdeu a carteirinha, né? E a carteirinha é importante, né? Para uma viagem ao exterior e outras questões, né? Essa pessoa, como é que ela faz para conseguir uma segunda via da carteirinha de vacinação? Bom, assim, ó, existe todas as unidades que trabalham com a vacina, sempre quando se faz isso, vale para todas as vacinas, mas estamos falando em febre amarela, né? A gente faz o registro do paciente. Isso fica anotado na unidade, tá? Uma ficha espelho, a gente tem um controle das pessoas que receberam aquela dose. E em 2009, voltando a falar na situação, mesmo com os pontos volantes que a gente teve, se fez, se tomava nota de todo mundo, o nome dessas pessoas, e isso tudo foi registrado em unidades, tá? Então, as pessoas que fizeram em pontos volantes, em 2009, essas listagens foram todas para o posto do Erasmo Crosset, ali na Floriano. Mas as demais unidades também têm os seus registros de oferta de vacina, né? Então, se a pessoa pensa que fez, que pode ter feito essa vacina, antes dela procurar uma outra dose, né? Se ela não tem a comprovação, a carteira no caso, ela pode procurar a unidade e solicitar uma segunda via da carteirinha. Caso ela não encontre esse registro e não tem carteira com a vacina nenhuma, aí ela deve fazer a nova dose. A vacina ofertada pela Secretaria Municipal de Saúde, a população, ela é de dose única ou de dose parcelada? Não, nós nunca trabalhamos com a dose fracionada, tá? Nós sempre trabalhamos com a dose única, mesmo anteriormente, né? Quando se fazia de 10 em 10 anos, era a dose única. Não trabalhamos, é só na região sudeste, lá onde está tendo a situação de surto, que o pessoal está fazendo uso da dose fracionada. E, por exemplo, nesse caso que a senhora relatava, né? Uma situação hipotética, a pessoa tem dúvida, perdeu a carteirinha, não achou, ou tem dúvida, não se lembra se tomou a vacina ou não tomou. Tomar uma segunda dose não acarreta problema algum para a saúde, né? Não, na verdade, não vai trazer problemas à saúde. A gente evita, lógico, ficar fazendo doses sem necessidade, tá? Mas, na dúvida, se a pessoa não sabe se tomou ou perdeu o comprovante e precisa ir para uma região que precise comprovação, aí ela vai ter que fazer uma outra dose. O melhor, o mais garantido é fazer uma outra dose. Exato, exato. Qual a duração da proteção da, a senhora falava que a proteção, a fracionada, a duração de proteção da dose única é para toda a vida. E da fracionada, como é que é a duração? Não tem estudos ainda que comprovem a duração dela? É, o que a gente sabe que os estudos iniciais, ela tem uma duração aproximada de oito anos, tá? Que daí, passados esses oito anos da dose fracionada, a pessoa faria uma dose novamente. Mas, as outras, da dose única, ela é a imunidade permanente. A vacina, ela tem efeitos colaterais? Tem, tem. A vacina, na verdade, ela tem, sim, algumas reações que podem ocorrer, né? Óbvio que não é regra, todo mundo vai ter que ter esses sintomas, mas podem ocorrer. Um pouco de temperatura, dores musculares, dores nas articulações, aquela sensação de mal-estar, assim. Isso são reações que podem vir a ocorrer com a vacina também. Qual é a meta de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde para esse período agora? Na verdade, é assim, ó. Nós não temos uma meta estabelecida, porque nós não estamos trabalhando com campanha, tá? A nossa vacinação é vacinação de rotina. Então, não temos meta estabelecida para alcançar, tá? O nosso objetivo é que a gente consiga manter a população toda vacinada. Mas, dentro das regras normais do calendário, nada de, não é uma vacina extra, então, nós não temos, normalmente, a gente tem uma meta estabelecida como se, quando se trabalha em cima de campanha. Quando é uma campanha de vacinação. Nós falávamos há pouco, né, da questão, assim, do que o Brasil vive, né? Um surto silvestre, que não é urbano, mesmo em regiões onde a sociedade, de uma forma geral, está num alerta maior. Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, não é um surto urbano. É um surto silvestre, né? Na sua opinião, Santa Maria tem o risco de ter um surto urbano? Ou isso é... Acredito que não. Acredito que não. Justamente em função da população, da grande parte da população estar vacinada. Tá? Não seria mais barato, né, ter uma ação, assim, de atacar o vetor, né, que é quem transmite a doença, o mosquito, né, do que, propriamente, é a questão da vacina, né? O município está fazendo alguma coisa no sentido de atacar o vetor, o mosquito, porque a gente sabe na história que já houveram, que já houve outros surtos de febre amarela em situações e cidades e países em momentos que não existia ainda a vacinação. E esses surtos e a doença foi erradicada nesse período. Não seria mais barato atacar o vetor em vez da questão da vacina? Com certeza. E o município está trabalhando pra isso, né, em função de que o mosquito é o mesmo, do mosquito da dengue, né, da zika, da chikungunya. Então, esse trabalho está sendo feito pela vigilância ambiental, sem dúvida. Sim, porque atacando o Aedes aegypti, que é o vetor, o transmissor da doença, né, como é que se diz, com uma paulada se mata quatro coelhos, né, além da febre amarela, a chikungunya, a zika e a dengue, né. Então, acho que é bem importante. Nós vamos seguir tratando desse assunto, mas daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A democracia se faz com diálogo. E se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação. E se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se com o mesário voluntário no site do TRE do seu Estado. Vem para a urna. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos retornando com o segundo e último bloco do Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a enfermeira Ana Mota, que é responsável pelo setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. E está informando a sociedade, nosso telespectador, um pouco mais sobre a vacinação contra a febre amarela. E um pouco também da prevenção que a sociedade deve ter para com a doença. Enfermeira Ana, nós falávamos no intervalo aqui, o município está qualificando os servidores para futuramente fazer a emissão da certificação internacional. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. É, isto é uma coisa que é um passo que a gente já vinha tentando dar há algum tempo, só que estava sendo um pouco difícil o trâmite com a Anvisa. Agora, este ano, a gente conseguiu avançar e estamos numa situação bem interessante. Porque Santa Maria é uma região central, e como os outros municípios, as pessoas viajam e cada vez a oferta de turismo está melhor e tudo. Então, muitas pessoas procuram pela certificação internacional da febre amarela, que tem uma série de países que exigem. E, infelizmente, nós não tínhamos ainda, ainda não temos, mas estamos em tratativas para, em breve, já estar podendo fazer essa emissão dessa certificação internacional. Então, a nossa novidade vai ser nesse sentido aí. Já conseguimos passar por uma capacitação com o pessoal da Anvisa, e agora estamos só em ajustes internos, assim, com a secretaria para se começar esse serviço. Tem uma previsão de quanto esse serviço já vai ser oferecido à sociedade? Olha, a gente espera que, no máximo, até daqui uns 30 dias, se consiga estar com pleno agendamento. O nosso colega ali da TV Câmara relatou que foi fazer uma viagem no aeroporto, fez a vacinação, exatamente, acho que por Santa Maria não oferecer, ele teve que fazer no aeroporto. Exato, exato. Isso a gente ficava muito sentido de ter que, quase que diariamente, a gente recebia ligação ou pessoas indo ali na vigilância para se informar em como fazer essa certificação. E aí a gente tinha que orientá-los a procurar outros locais. O mais comum era o posto da Anvisa no Salgado Filho, né? Em função de proximidades, assim, para a gente. Mas isso vai ser, acho que, um ganho bem grande para o município. É, nós falávamos, né, do primeiro bloco do Aedes aegypti, né, do Aedes aegypti, né, que é o hospedeiro da doença, né, que é o transmissor da doença, né, desculpe, né, é o vetor, né, que transmite a doença. E nós temos também no macaco um hospedeiro, né, o macaco é um hospedeiro da febre amarela e acaba, por muitas vezes, ou na maioria das vezes, sendo um termômetro do desenvolvimento, né, de uma forma negativa da palavra, da doença da febre amarela. A Secretaria de Saúde, né, o município, fazem um monitoramento desses animais para ver como é que está a questão da febre amarela, né? A senhora falava, antes de começar a entrevista, que já dois macacos foram encontrados mortos, né, há cerca de dois meses no interior do município, onde tem bastante bugios e macacos, né, o município faz um monitoramento desses animais? Faz, faz sim, o pessoal, os colegas da Vigilância Ambiental fazem esse monitoramento e eu te falei dois meses, eu acredito que foi um mês, entre um mês e dois meses atrás que ocorreram essas situações, onde já foi encontrado um macaco no distrito do Paço do Verde, só que quando foi informado, o colega foi até a localidade, mas não foi possível coletar material em função do estado de decomposição que o animal já se encontrava, né? Mas também foram informados os colegas ali que em Arroio do Só, agora foi a última situação, foi encontrado um macaco também, onde eles tiveram a oportunidade de fazer a coleta de material e encaminhar para exame. Estão em aguardo, mas foi encaminhado o material, sim. O resultado, se a motivação da morte foi febre amarela ou não, não saiu? Ainda não saiu, é, isso ainda não tem o resultado, mas foi enviado o material para exame. Quais os públicos que podem ser, podem receber a vacina sem nenhuma restrição? Porque a gente sabe que tem públicos, né, que podem receber a vacina sem nenhuma restrição, públicos que têm que ter uma avaliação médica e públicos que não podem, de forma alguma, receber a vacina, como portadores de HIV, por exemplo, né? Exato. Eu queria saber da senhora quais são, né, quais pessoas podem receber de forma irrestrita a vacina? Tá, essa vacina, na verdade, ela é ofertada no calendário básico a partir dos nove meses de idade, tá? Idosos, por exemplo, não necessariamente eles não podem receber. Eles até podem receber, mas eles entram nas restrições aí, com uma prescrição médica, tá? Então, eles precisam apresentar uma prescrição médica, por quê? Em função do avanço da idade, é muito comum as pessoas desenvolverem algumas comorbidades, né? Então, é importante que essa pessoa passe por uma avaliação para ver a sua situação de saúde, para ver se ela pode receber a vacina ou não, tá? Crianças menores de nove meses, só se faz em situação de surto a partir dos seis meses, tá? Se não, é sempre a partir dos nove meses. Antes dos seis meses, em hipótese alguma? Antes dos seis meses, não, tá? Gestantes e mulheres em período de amamentação. Via de regra, não devem receber a vacina, tá? A gente sabe que na região sudeste, algumas gestantes, as gestantes estão sendo vacinadas, mas elas têm que passarem por uma avaliação muito rigorosa com os obstetras, né? Ver se essas pessoas vão para a área de risco, tem sempre que ver o risco-benefício da situação, tá? Em via de regra, ela não deve receber, tá? E, por exemplo, pessoas assim que estão fazendo um tratamento, por exemplo, de quimioterapia, tem alguma restrição nesse sentido? Tem, tem. Essas pessoas também devem ser avaliadas imunodeprimido, normalmente não devem receber também. Pacientes renais, essas pessoas que têm alguma comorbidade, o ideal é que sempre passe pela avaliação médica para ver a sua situação. Médica. Uma dúvida também recorrente que a gente vê, assim, é, por exemplo, a vacina, ela tem... Ela tem, eu acho que alguma coisa relacionada com o ovo, né? Ela tem... Exato, ela tem, ela é, quem tem alergia à proteína do ovo, também tem que ter cuidado com essa vacina. É uma alergia severa, né? Não é uma alergia leve, aquela alergia que a pessoa, às vezes, a gente, quando vai vacinar, principalmente crianças e tal, a gente sempre questiona, né? Às vezes a mãe diz, ah, ele não gosta de ovo, come ovo e vomita. Isso não é alergia. É uma intolerância que a criança tem, até porque é uma alimentação, a introdução do ovo na alimentação da criança é aos poucos e tudo mais. É aquela alergia severa mesmo, que a pessoa passa mal. Ah, fica... E outra dúvida, por exemplo, assim, ah, a pessoa, ela tem intolerância à lactose. Não tem nada a ver. A pessoa com intolerância à lactose pode tomar a vacina. Pode fazer, pode fazer a vacina. Essa não tem nenhuma relação. E com relação às faixas etárias, assim, nós temos a dose única e a dose fracionada. Além desses públicos que a senhora mencionou agora, existe uma informação a mais sobre a faixa etária, por exemplo? É orientado a uma determinada faixa etária fazer a fracionada e não fazer a única? Ou não tem nada nesse sentido, assim? Não, no geral, se usa a mesma dose, desde o bebê lá dos 9 meses, às outras faixas etárias para adultos e tal, é a mesma dose. 0,5 ml é o que é usado. Em relação à dose fracionada, não saberia especificar, porque a gente nunca trabalhou com ela, tá? Então, eu não sei se a fracionada teria diferença em termos de idade. Mas a dose normal é o mesmo, 0,5 é a mesma dose, tanto para criança como adulto. Em caso, qual seria a sua orientação, por exemplo, uma pessoa está com sintoma de febre amarela? E a febre amarela tem essa dificuldade porque os sintomas da febre amarela se confundem com sintomas de outra doença, né? Então, eu acho que é importante as pessoas estarem bem atentas a esses sintomas, até porque é uma doença muito rápida, né? Em 7, 10 dias, se a pessoa não procurar tratamento, ela pode vir a óbito, né? Então, se a pessoa está com a suspeita, como ela deve proceder? Sem dúvida. A pessoa começa a apresentar os sintomas da febre amarela, que são eles Cansaço, né? Sensação de fraqueza, febre, dores musculares, cefaleia, náuseas... Seria o amarelamento dos olhos, né? O amarelamento do globo ocular, sem dúvida. Essa pessoa tem que procurar orientação médica, tá? Porque não se deve ficar esperando ver se isso vai passar, né? Isso vai aliviar esse sintoma sozinho. Tem essas sensações, procure orientação médica, procure ver a sua situação e orientar, informar se é vacinado, se não é vacinado, e passar por uma avaliação médica, sem dúvida. Uma coisa que chama atenção também é que, por exemplo, a pessoa está 3 dias com sintomas não tão severos. No quarto dia, em geral, ela tem uma melhor. E a partir do quinto dia, os sintomas voltam de uma forma mais severa, né? Isso é uma característica da doença. É uma característica da doença. Por isso, a gente orienta que começou com esses sintomas, procure uma avaliação, né? Não fique esperando que essa situação possa vir a se agravar. A senhora, por exemplo, saberia dizer os números da doença nesse último período, assim, se teve registro de febre amarela aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria, não. Nós tivemos, olha, sinceramente, não sei te dizer, assim, se teve algum caso de febre amarela aqui em Santa Maria, tá, nesses últimos anos aí. Mas aqui a situação é bem tranquila. Houve aquela situação em 2009 de alerta grande, mas aí a população, na quase totalidade, foi vacinada. Claro. Eu queria que a senhora, de repente, retomasse os pontos de vacinação, né? Agora, atualmente, teve essa alteração feita pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Para otimizar o uso das vacinas, né? Isso. Então, agora, a vacinação é feita em sete pontos que gostaria de pedir para a senhora que a senhora retomasse. Vou retomar as unidades. Para nós, telespectadores. Isso, com certeza. Então, assim, a nossa unidade maior, que é a nossa unidade central, é a José Erasmo Crossetti, né? Que fica na rua ali, Floriano Peixoto. Depois, na região leste, nós temos o Vilsson Paulo Noal e a unidade do Itararé. Na região norte, nós temos a unidade da Kennedy. Na região sul, a Oneide de Carvalho. E na região oeste, a Floriano Rocha, que é na Santa Marta. E a Rubem Noal, que é na Tancredo Neves. Eu acho que é importante frisar para o nosso telespectador que essa vacinação não tem custo algum. Ela é totalmente gratuita, né? Ela é totalmente gratuita, com certeza. Não tem nenhum custo relacionado. E o cidadão, para fazer essa vacina, ele precisa levar alguma documentação? Qual documentação ele precisa levar, por exemplo, nesses locais para fazer a vacinação? A gente sempre orienta que se a pessoa tem alguma carteira de vacina, leve. Muitas vezes as pessoas têm várias carteirinhas de vacina. Leve tudo que se tem de registro de vacina para a pessoa, a colega da sala de vacina avaliar. Porque muitas vezes a pessoa que é leiga pode confundir, né? Pode não estar bem claro o registro na carteira e a pessoa pensa que não tem e tem a dose. Então, é importante sempre que se leve tudo que tem de registro. Se for, no caso, criança, tem que não se vacina a criança sem carteirinha de vacina, tá? Porque a gente, principalmente na fase infantil, a gente tem muitas doses para... A criança tem muitas doses para fazer, né? Às vezes a pessoa responsável por essa criança se atrapalha, acha que ela não tem uma determinada dose e, na verdade, a criança tem. Então, não se faz sem a carteirinha para poder ser feita realmente essa avaliação rigorosa. Um documento de identidade, um documento também importante... Se tiver um documento, com certeza, um documento de identificação, sem dúvida. Por favor, faça suas considerações finais. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Sem dúvida, os meios de comunicação é uma forma que nos ajuda muito nessa situação, né? Da gente poder estar ajudando a esclarecer algumas dúvidas da população. Também tirar o medo que, às vezes, as pessoas se assustam, né? E não é motivo para pânico nenhum. A nossa região está muito tranquila, né? Então, a gente só pede que as pessoas tenham consciência da importância da imunização, tá? Quem ainda não é vacinado, procure. Mas sem correria, sem pressa, não está faltando doses. Tente lembrar se já não é imunizado, né? E procurar, no caso de não ser mesmo, procurar a sua dose. Tá certo. Tá bem? Chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista. Hoje conversamos com a enfermeira Ana Mota, que é responsável pelo setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde e abordou um pouco sobre a vacinação contra a febre amarela e a prevenção que a sociedade deve tomar para não adquirir a doença. Muito obrigado, enfermeira Ana, né? Eu que agradeço. A senhora ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara falar de um assunto tão importante para a sociedade santamariense. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu que agradeço. Gostaríamos também de agradecer a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto